bom dia bom dia bom dia vocês tão bom como é que tá as coisas aí tudo certo na graça e na paz do senhor jesus que deus abençoe cada um de vocês que tá assistindo nosso vídeo aí já estamos na correria aqui não vou na rampa vou na rampa carregar cada um que acompanha oi fio pera aí gente então gambasada como é que eu tava falando ali eu tô aqui na cidade de itaguaí certo 100 quilômetros aqui depois de ourinhos eu vim carregar esse bitrem aí ó certo aí a gente já foi ali no material de condição cacique pegar ele que tava encostado lá aí como tudo que a gente vai mexer tem que ter alguma coisinha para incomodar né aí ele tá sem pneu e abandonado ali há muitos anos parado uma lona de freio sortou a cuica tudo mas ela tava colada aí conseguimos descolar com muito trabalho descolou e agora tá rodando esse bitrem aí tem buzina de trem esse bitrem aí vai para co-líder mato grusso mas o nosso combinado é até alto garça alto garça vou descer ele carregar uma ls que eu já tinha combinado para levar para sinop isso se nada mudar entendeu se alguma coisa mudar vai ter mudança se não mudar entendeu esse é o projeto princípio mas agora que que acontece esse veco que tá puxando esse bitrem é acasalado com a bica samba que tá ali encostada entendeu e esse cara que tá dirigindo o caminhão ele já é conhecido lá de cima é o sérgio morava na coniza o brisada beleza era morador da coniza já acostumado com nosso jeitão né aí que que acontece é o cara que comprou esse bitrem aí também comprou agora hoje o iveco com bica samba aí o bica samba vai rodando para o mato grusso ontem a hora que eu tava vindo para carregar esse bitrem dele ou ele mandou mensagem para mim você não sabe o que aconteceu eu falei o que o meu filho vai trabalhar com esse bitrem e o filho dele vai vir com cavalo buscar esse bitrem no alto garça e o filho dele ganhou uma saveiro uma saveiro numa rifa lá em campinas não sei o que car lá vocês acreditam negócio desse e agora saveiro tá chegando aí numa prancha nós vamos por ela dentro do bitrem e jogar em cima da minha prancha você está ligando uma coisa com a outra eu venho trazer picape estrada em ourinhos a picape estrada o final da placa é 61 do ano da que nasceu a irmã do ganhador que faleceu né o carro dele é um civic para ele ir para o trabalho final da placa é 41 a picape é 61 cara depois você começa a conversar comprar tanta coisa assim que olha meu deus do céu cara cê tá doido aí eu venho com a picape estrada e agora vou levar uma pica uma picape saveiro que foi ganhada do marrifo também a mais o que que o sérgio falou oi sérgio a pavê o comprimento eu ponho a do lado aqui o sérgio quer ver o comprimento agora parece que tem um carro ali querendo passar na rua vamos ver vamos ver o sérgio vai correr lá para não enviar o que que vai passar a rampa que não vai carregar ali ó tá eu vou dar a volta que a carreta já fica alinhada evita de ficar manobrando né aí essa rampinha aí ó da volta no quarteirão isso é só para quem gosta isso é coisa de muriçoqueiro o jala o arma de fogo na parede de vidro cara eu não vi cara mas que coisa linda hein ai deus então gambasada mas cada coisa que acontece na vida da gente que a gente acha que parece brincadeira né cara ele me mandou o print ontem da conversa o ganhador mandou oi você é fulano de tal sim você é o ganhador da picape saveiro aí ele falou mentira que é o saveiro ou não sei quanto do pix lá ele eu quero saber ai deus que coisa né velho é só ganha quem joga né quem não joga não ganha uma hora outra vai vai sair né ai deus vamos descer ali agora botar na bagulho aqui a cidade cidade pequena mas todo mundo conhece todo mundo né interiorzão interiorzão da são paulo aqui e aqui o povo já fala na linguagem do povo ali de peracicaba rio das pedras mumbuca boituva eles já fala naquela linguagem bambulho ai 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 e agora vou ter que desligar será que vai vir aqui sem a instrução de um profissional não adianta tentar não adianta entrar se não tiver a instrução dos profissionais olha o tanto de profissional que tem no ramo do transporte brasileiro é essa missão de hoje não tá fácil hein dá uma olhada na zebra que nós teve que fazer agora eu quero ver mesmo eu quero ver mesmo se o Sérgio passou nos concursos de ré do arriponã e do coniza no bitrem para mandar esse bicho de ré em cima olha isso cara não tem espaço para manobrar e essas pedras aqui ó patina né dá uma olhada para vocês iam olha isso vai ter que entrar lá fazer a curva aqui e olha a altura que ficou é que para descer todo santo ajuda né pois é o que era isso isso aqui é um cachimbinho da paz não é é um cachimbinho da paz é né é um capetinho esse aqui ó é um cachimbinho ó é né eu não tenho conhecimento com esse tipo de de químicos não pois é estava aqui em cima cara alguém usou jogou aí alguma coisa né mas eu acho que era um demônio é vamos ver se não tem mais nada aqui vai né que tem pedaço de ferro então gambazada é esse estepe tem que soltar a cinta não sei eu vou ter que baixar essa tampa o projeto ela vim de ré que eu acho que vai ter que desemendar essas gaiotas viu eu acho que vai ter que desemendar essas gaiotas de trás e aqui em cima sozinha sorteira e a da frente lá embaixo vai ser mais fácil para nós entendeu o bom era engatado mas e o pior é o seguinte que esse cavalo bicudo não dá para jogar bem a bunda dela lá na frente eu vou medir ver se cabe os dois eixos e os pé ali mudanças de plano gente estamos vendo que a manobra cobitrem de ré nessa pedra surta não vai funcionar para ele empurrar a carreta lá é que vocês estão vendo daí ó mas é um morro alto vai aí estão vendo aqui para não ajeitar aqui ó aí eu fico alinhado e ele vem alinhado tá vendo cortar o barranco aqui para encher com a máquina aí eu venho lá e passo aqui e alinho ali que aí vem alinhado né acho que é melhor agora agora temos alinhado no bicho aqui vamos ver lá a altura que vai ficar a rampinha para nós poder mandar ele de ré lá ó não não filho agora acho que aqui vai dar bom só afastar né o será que não era bom ele dar mais um corte aqui que agora caiu a terra dá mais um que aí ele limpa aqui o para-choque encosta ali bem certinho só para ele limpar tirar a terra que o para-choque pega bem certinho lá é e isso é uma máquina né cara tal do retro muitas pessoas chamam escavadeira hidráulica de rexcavadeira pessoal essa é a retro escavadeira toda vez que vocês veem um tratorzinho desse não importa a marca seja Kayser seja Caterpillar qualquer marca JCB como essa que tiver esse escorpiãozinho na bunda assim ó com a conchinha ele é o retro escavadeira entendeu e quando vocês vêem aquela maquinona que tem aquela concha lá aquela mãozona lá aquele escorpiãozão que ela é de corrente ou de pneu que tem também que é só ela sem que não é o trator assim que ela gira aquela é a escavadeira hidráulica entendeu só pra que as pessoas saibam na hora de pronunciar pra não se confundir da vez alguém fala a pessoa fica pensando isso não tô aqui ensinando ninguém entendeu só mandar lá né olha gambasada agora nós já botamos duas preenchinhas ali ó pra não aterrar pra não estragar as lanternas rapaz da caminhonete foi lá buscar pra nós agora é a hora do show a vantagem do bitrem em cima da carreta é que ele é melhor de manobra aparentemente parece ser mais difícil sim muito mais difícil pra quem não é acostumado que nem essa manobra que ele fez ele não recupera mais você entendeu essa manobra já não recupera mais então quando você já tem noção do bitrem você já sabe o que vai acontecer entendeu você viu teve que puxar pra frente e recuperar ela ele tá acostumado com bicaçamba as carretas é mais curta entendeu mas ele já tem noção de bitrem porém uma carreta pra outra muda essa ainda tá sem pneu outra manobra que não recupera mais você entendeu precisa puxar pra frente mas o bitrem diferente da carreta olha a carreta o retrovisor não vê entendeu e no bitrem você já consegue ver quando você perde a carreta da frente você consegue achar de trás no retrovisor você tá entendendo porque o cavalo vai pra um lado e a carreta vai pro outro então você sempre consegue encontrar ela no retrovisor entendeu aí dá boa então eu gosto muito do bitrem esse bitrem ele é um dos melhores de manobra que é o 7,5m o 7,10m é mais ruim a carreta é muito curtinha entendeu a carreta é curtinha ô Sérgio Sérgio ele tá com o primeiro estágio batido tá eu acho que você só puxar pra frente aí só alinha ele a frente aqui ele vai não o de cá já não tem mas se você quiser puxar ele pra frente é melhor Sérgio puxa mais pode vir mais que aí você joga o cavalo contrário que ele vai pegar menos barranco pode vir vem embora vem pode vir vem vem pode vir vem passou vem pode vir mais ô Sérgio faz o contrário e manda o cavalo pra lá que o barranco é baixinho como é que você perde a manobra da carreta é é que ela a bundinha dela foi muito pra lá não vai recuperar ó o traçado simples já não faz isso entendeu por causa do bloqueio traçado é traçado né filho aí agora ele jogou ela lá em cima ele vai puxar lá entendeu tal do traçado não tem né cara traçado é traçado bom demais você tá doido muito gostoso o traçado vamos alinhar as carretas aqui pessoal só pro vídeo pro vídeo não ficar muito longo tá tava no telefone ali ó a bunda da gaiotinha já tá lá em cima a manobra que não vai ser fácil alinhar as duas mas depois que alinhar as duas aqui ó aí vai embora e ainda mais que ela tá com um pneu só lá entendeu entendeu se tivesse com os dois se tivesse com os dois ainda dá pra deixar um cair fora aproveita a manobra né mas aí agora ele vai alinhar ela entendeu aí ele vai alinhando ela até alinhar o cavalo aí tem que alinhar as duas que não é fácil vir de lá aqui bem torto sabe já tá lá em cima pessoal o que que nós estamos fazendo estamos mantendo o cavalo e a primeira carreta alinhado e a de trás estamos alinhando com a retro é aqui ó até não deu de gravar ali empurramos na concha da retro entendeu que nem aqui agora agora a de trás é deu uma saídinha aí deu boa entendeu aí ó nós vamos fazer o que vamos alinhar ela na retro agora a retro empurra ela entendeu como se os pneus aqui é pneu ré será que ela vai pegar aqui pega né pega o cantinho da concha ali ó aí a gente alinha ela já tá quase alinhada olha que pampona bonita cara se não pegar na concha vai na na escavadeira como ele tira a terra ali quer ver boa olha o da retro é retro não adianta né agora é só alinhar a bundinha dela ela já vem vai boa vem vê se tu vai pegar na carreta não não pega não pode vir pouquinho pouquinho boa deu alinhadinha tá vendo alinhadinha cadê o serjão agora vou mandar vou mandar o serjão agora a gente não vai ter que tirar esse fueiro pra passar você puxa o fueiro pra mim porque vai que pega esse para-choque e entorta ele hã aí manda vem vem embora ô filho só cuida da prancha aí pra mim tá patinou não mas agora ele bate segundo estágio não tem boca pro traçado vem não dá pra atender não mas do meio não empurra ela também pode mandar vir só cuida do cavalo cuida do cavalo pra mim as duas não alinham elas aqui em cima vem embora vem embora pode vir vem mais aqui pode vir mais ô filho como é que tá o alinhamento do peito dela com a bunda aí com a bunda da carreta o alinhamento dela mas pode vir mais manda vir mais oi meio metro mas pode vir mais manda ele vir devagarzinho devagarzinho deixa eu dar a volta lá é que eu quero filmar pra vocês se eu for lá dar sinal e falar igual tava fazendo vocês ficam sem vídeo sergio devagarzinho tá pertinho vai dar boa aí deu bom não pega não né ó mas não pega nunca homem olha que maravilha que arapuca homem não mas ficou aliadinho tá louco olha isso retinho é só botar régua assim retinho só botar régua assim tá retinho só botar régua assim ó deu certinho mas agora deixa eu te falar tem uma também dá pra trocar o pino jogar o cavalo pra frente empurrar ela lá pra ficar dentro não o pino rei da minha a minha tem o pino toco aí eu trocar o pino rei entendeu aí o cavalo vai mais pra frente gambasada agora é o seguinte agora é o seguinte é deixa eu falar uma coisa pra vocês olha peraí só um minuto deixa o ômega passar depois nós conversa não gostei asmei é o seguinte é nós tava gravando lá e acabou que não deu de gravar tava cheio de gente lá e o pessoal tinha que trabalhar também cuidar da vida deles aí eu tive que tirar foto e conversar e liberar todo mundo porque hoje é meio de semana né marquei imagem bonita cara olha isso meu Deus do céu lindo demais cara olha e aí acabou que eu tive que tirar o caminhão da rampa lá e não filmei acabando de carregar botei todo mundo pra trabalhar hoje botei a piazada que veio pra tirar foto pra erguer tampa arrancar tampa subir bitrem pegar prancha carregar fiz eles de escravo aquele ali eu levei pra pagar moço foi que a caminhoneta paga o moço aí chegou aquele casal lá agora aquele casal lá vou pôr esse pra subir ali marralona já matou o do golzinho eu falei ajuda marracita ali ó alinha lá com o gol oh Deus olha aí gamazada como é que ficou o arapuca aí ó vocês não vão embora viu tem que subir lá pra marrar ainda olha ó deu uma diferencinha tá vendo mas olha o barulho dessa mula você viu vocês caneco faz um barulho bonito né mas tá murcha as bexigas dela aí gamazada o que que nós fez nós empurrou o carro retro né alinhou olha pra vocês verem que alinhadinho que bonito que ficou ó bem certinho a tampa lá na frente não fechou né só a parte da frente a de trás fechou aí agora nós vamos tirar os arcos jogar pra dentro vai ter que comprar uma cordinha pra amarrar aquela lona que ela tá voando e aí eu passei um X só aqui pra poder vir dali pra cá né mas aqui nem mexe duas cintas de 10 toneladas amarradinha em X né dá pra passar mais duas aqui atrás também mas não precisa só aquela de 10 ali ó e e o que mais aí aqui os eixos ficou bem encaixadinho né aqui nós tentou empurrar com a retro aqui ó mas não foi não foi mais que dá pra pôr o fueiro e se pôr o fueiro depois lá nós não ia conseguir tirar né aí já amarrei o esteve vai ficar só sem essa cinta e agora eu e o Celso que eu tava chamando ele de Sérgio mas é Celso nós vamos passar mais umas quatro cintas aí só que agora pode ser a cintinha estreita mesmo porque ficou bem ó os pés nós baixou tá pressionado lá ó a roda ficou bem certinha no grampo ali tá bem encaixadinha os pneus aqui tá seguro na tampa né pra frente ela também não vem se vir aí ó pega na tampa né agora peça num barulho que ficou arma de fogo agora o barulho bate lá ó e vem na gabina meu amigo do céu saí dali aqui a hora que eu sair eu vou sair eu vou ver se eu ponho o celular ali pra ver se vocês escutam tá pra finalizar o vídeo aí aí nós vamos sair botando uma marcha botuando bem gostosinho fazendo graça aquela coisa que o Maurício Oqueiro gosta de fazer dentro do pá do poço nós vamos sair fazendo aqui ó no trevinho aqui tá só pra vocês escutarem o barulho do arma de fogo ficou bonito né cara olha que coisa linda meu Deus do céu aí vamos só o eixo do truque tá até batendo o molejo tão levinho né aí tá dando umas pauladinhas ali mas se erguer ele não fica bem 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 longe do chão aí o da carreta o último vai erguido o último vai erguido porque o peso tá daqui pra lá então vou largar o da frente no chão e o último vai vai erguido beleza gambasada é isso daí ó diretamente aqui de Itaguaí São Paulo olha piadeira subindo o garfo pra amarrar a lona essa dava boa beleza gambasada aí vamos pegar aí pegando pro lado do Mato Grosso um abraço pra vocês ficam com Deus e até a próxima tudo é bom curte o barulho do arma de fogo aí olha gambasada é o seguinte isso aqui é papel de piazão quando tá começando o caminhão tá mas é só pra quem gosta tem quem gosta aí vamos sair aqui botando umas marchinhas não sei se escutar o barulho do arma vamos ver se vai pegar vamos ver gostoso né eu sei que vocês gostam de asada mais nova só que tá tremendo do jeito que tá aí o que tá aí Vamos lá. Vamos parar aqui no Rodrigo, eu vou tomar um banho, vou tomar um banho aqui na garagem dele. Não, filho, só quero tomar um banho, tomar um banho, acabar com o teu banheiro pra mim poder ir embora. Não, filho, só quero tomar um banho aqui na garagem dele. Não, filho, só quero tomar. Não, filho, só quero tomar.